Hey! Há uma lanaia, deixei meu coração soltar. Graças de quatro cigana, eu tenho que começar a encantar. Quando é que saíste, mamãe, deixei meu coração soltar. Siga, siga, siga linda, comigo vai lá. Ao som do rito, depois todo mundo a dançar. Siga, siga, siga linda, comigo vai lá. Ao som do rito, depois todo mundo a dançar. Siga, siga, siga linda, comigo vai lá. Ao som do rito, depois todo mundo a dançar. Fica-se, 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 vai dar comigo, vai lá Ao fundo, inclusive, eu digo, eu vou jogar a dançar Agora quero ouvir como é que é, vai lá É bonito, vai lá Ao fundo, inclusive, eu digo, eu vou jogar a dançar Fica-se, 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 vai dar comigo, vai lá Ao fundo, inclusive, eu digo, eu vou jogar a dançar Fica-se, 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 vai dar comigo, vai lá Ao fundo, inclusive, eu digo, eu vou jogar a dançar Fica-se, 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 vai lá Ao fundo, inclusive, eu digo, eu vou jogar a dançar Se gritam, olé! Vamos a mais uma, vamos lá para lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Baixe seguro! Emília, o que é que eu devo fazer? Estava a dormir a folga? Emília, o que é que eu vou fazer? Emília, o que é que eu vou fazer? Come on! Emília, o que é que eu vou fazer? 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 Emília Emília, o que é que eu vou fazer? 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 Obrigado,찬ace Brennan. Emília, o que é que eu posso fazer? Emília, o que é que eu vou fazer? Emília, o que é que eu vou fazer? Um animal mora Eu quero voar Eu saio de fogo Eu odeio o chão Vem a música animada Uma lógica negra Susana Oh, 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 oh. Você se mata em mim E as cores que vou vir em mim Eu não quero ter a mão lá Eu não quero ter todas as leitas Eu não quero ter o fim Eu não quero ter o fim O mundo do prazer O mundo do poder Eu não quero ter o fim 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 As coisas de morrer Não era o mais Não é perto das talentas Tão longe do fim A ver e dividir No fundo do prazer No amor e poder A ver e dividir No fundo do prazer No amor e poder Ah, boa! Milhafinta e milhafinta Estou a ver tudo, mulher Tá bem? Agora foi um falo, né? Já vai, já vai Obrigado Eu vou te dar mais um Ela dança que zoa com muita folia A pequena folia com muito desansada Ela dança que zoa com muito desansada A pequena folia com muito desansada Vem, não sai por aí De uma mão de qualquer Acho que será de malas que fica a deixar Vem, não sai por aí De uma mão de qualquer Acho que será de malas que fica a deixar Africana, africana, africana Vem, não sai por aí Vem, não sai por aí Que é o doido, vem andar a chorar Apliqueada, apliqueada, apliqueada Vem essa procura de novo amor de qualquer As cacidades maladas que a vida nos dá Vem passar por aí e não amar a qualquer As cacidades maladas que a vida nos dá Vem do lado e o filho, vejo o dia ao meu As cacidades maladas que a vida nos dá Vem do lado e o filho, vejo o dia ao meu As cacidades maladas que a vida nos dá Apliqueada, apliqueada, apliqueada Vem dançar, vem rolar Quem se tornou o rio, vem matar Apliqueada, 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 apliqueada Apliqueada, 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 apliqueada Vem cuidar-lhe do rio, beijinho-tinho ao meu Para as cadeiras de malabras que viram o sol Vem cuidar-lhe do rio, beijinho-tinho ao meu Para as cadeiras de malabras que viram o sol Vem cuidar, a brincar, a brincar Vem dançar, vem rolar, vem rolar Esta noite, vem passar A brincar, a brincar, a brincar Vem dançar, vem rolar Esta noite, vem cantar Ache o seu baixo A brincar, a brincar, a brincar Vem dançar, vem rolar Esta noite, vem cantar Ache o seu baixo A brincar, a brincar, a brincar Vem dançar, vem rolar Este domingo, vem cantar Ache o seu baixo A brincar, a brincar Faça um barulho Ache o seu baixo Tem que esperar um bocadinho, está bem? Pode ser? Obrigado Ache o seu baixo 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 Que outra vez caindo Que outra vez caindo Este caminho O braço no é Que outra vez caindo Que outra vez caindo Este caminho Deus não promete Sou lá Sou lá Sou lá Sou lá Deus e na terra são igual Sou lá Sou lá Sou lá Deus e na terra são igual 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 E você não vai esquecer A dor de mim e a minha vontade Solá, solá, solá És minha velha, solá Solá, solá, solá Solá, solá, solá Solá, és minha velha, solívo E você não vai esquecer E você não vai esquecer A dor de mim e a minha vontade E você não vai esquecer E você não vai esquecer A dor de mim e a minha vontade Solá, solá, solá És minha velha, solívo Solá, solá, solá Solá, solá, solá Solá, és minha velha, solívo A dor de mim e a minha vontade E você não vai esquecer 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 Que esse caminho passa tão bem Que notar esse caminho hoje Que notar esse caminho hoje Que esse caminho passa tão bem Solado, solado Solado, Deus minha terra só me voar Solado, solado Solado, Deus minha terra só me voar Oh Maria, oh Maria Oh Maria, oh Maria Luta, vem cá sonhar Oh Maria, oh Maria Oh Maria, oh Maria Oh Maria, oh Maria Luta, vem cá sonhar Oh Maria 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 Uma brincadeira, outra brincadeira Enfim para imágenes Oh, na liga, oh, na liga Oh, na liga, jago te zamestrar Oh, na liga, oh, na liga Oh, na liga, oh, na liga Oh, na liga, jago te zamestrar Vou me ganhar Boa amiga Obrigada Para os amigos chegou a hora De ganhar uma viagem A viagem que vai ser hoje é daqui e de volta a pé até à Quinta do Congo Preparem lá aí as vossas senhas, vai lá Claro, nós todos somos únicos Não há ninguém que seja igual a outra pessoa Embora existem muitas pessoas que imitam as outras Mas isso é outra coisa Nós todos somos únicos, por isso Não vale a pena estar aí e escrever que eu sou único, ok? Então vamos lá Vamos lá Nunca mais entres da minha vida Eu vou levantar-os da carta Nunca mais entres da minha vida Eu estou com uma alquilhada como tu Eu não estou com uma alquilhada como tu Eu não estou com uma alquilhada como tu Estou com uma alquilhada como tu Estou com uma alquilhada como tu ываем a alquilhada como tu Estou com uma alquilhada como tu Estou com uma alquilhada como tu Ou é você que é morreu? É o número setenta e sete. Sete, sete. Vamos lá ver quem é que está aí. Sete, sete. É ali ao fundo? Ah, boa! Estava a ver quem dava uma sozinha. Boa! Salva-palmas! Boa, boa! É festa, é festa! É somente. É como eu, a organização do mundo. Olha, obrigado por vir. Até à próxima. Obrigado por vir. Obrigado. Obrigado. Não, não, não. Olha! Foi no dia de verão E eu irei me encontrar Mulher da minha paixão E eu sempre te ensinar Foi naquele dia E eu nunca me esqueci de ir A minha vida mudaria E eu nunca me esqueci de ir Soguei, soguei, soguei Com mim, soguei, soguei Ai, como soguei Agora eu não me perdi Porque já me comprei Soguei, soguei, soguei Com mim, soguei, soguei Ai, como soguei Agora eu não me perdi Porque já me comprei E eu nunca me esqueci de ir E eu nunca me esqueci de ir Foi naquele dia E eu nunca me perdi 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 Soguei, soguei Soguei comigo Soguei, soguei Ai, como soguei Agora eu não me perdi Porque já me encontrei Soguei, soguei, soguei E eu nunca me perdi Soguei, soguei Ai, como soguei Agora eu não me perdi Porque já me encontrei E eu nunca me perdi E eu nunca me perdi Eu não te esqueço de aí, a minha vida convirtu-me, a sua vida com uma cerveja por aí. Sou cumprida, não pude me dormir, que não pude, que não pude me dormir, comυcer de FORD. Eu não peço, que não pude me dormir, que não pude me dormir, Amém. 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 Marcha ou balsa? Era a balsa ou a marcha? Ah... Obrigado por me, filho. Obrigado. Tem que esperar. É só esperar um bocadinho. Ai, Jesus, além da paciência! Obrigado. 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 Amém. Apoio-se explica a história, a história da gente E outra, na verdade, na mão-me, na gravação do rio São emoções que dão vida a sua larga Apenas que morriu, que o meu pai vai perder Amém. 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 O que é isso? 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 O que é isso?